E um polo sul, certo? Certo. Agulha da bússola também, polo norte-sul, tá? Sempre que você pendurar um ímã por um fio, o que vai acontecer com esse ímã? Vai se posicionar do lado norte-sul. Isso, ele vai se alinhar, vai se posicionar na direção norte-sul. E a agulha da bússola? Acontece o mesmo, também é o ímã. Pois é, então, aí que está a conclusão. Tanto a agulha da bússola como aquele enfeite de geladeira, os dois são ímãs. E para mostrar para você direitinho que são ímãs, ao aproximar esse ímã dessas agulhas, né? Você vai perceber que elas se movimentam. Olha, isso daqui também está mexendo. Pois é, o que eu falei para você, aqui não tem uma agulha, mas embaixo desse sistema sofisticado também tem que ter um ímã. Então perceba, à medida que eu movimento esse ímã próximo às agulhas... Movimenta as duas. Movimenta as duas. Então, se você estiver fazendo aí uma exploração, qualquer coisa com o ímã, ou melhor, com uma bússola, nunca leve o ímã por perto, né? Senão você vai se desorientar. Se eu me perder em algum lugar e tiver um ímã na mão, por exemplo... Sim. Se eu amarrar... Esse ímã. O ímã. Isso. E colocar assim, eu também vou poder... Se orientar? Me orientar? Lógico. Então, vou imaginar que você só tem o ímã na mão, ok? Você sabe qual o polo norte e qual o polo sul do ímã. Tem que saber isso, pelo menos. Você se perdeu, tá? Então, o que você faz? Pega o cadastro de sapato, por exemplo, né? Do tênis, e pendura, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar alinhado na direção norte-sul, com uma bússola. E aí você não se perde, tá? Sabe a direção de casa, né? É a mesma coisa que acontece com a agulha, né? Pois é, a mesma coisa. Então, não precisa ser um instrumento muito sofisticado. Basta você ter um ímã, um polo norte e um sul, e pendurar esse ímã por um fio. Legal, né? Eu tenho aqui um VT, uma gravação, de ímãs e eletroímãs. Quer ver? A corrente elétrica é capaz de transformar o ferro, ou aço, em ímãs de grande poder. É o que observamos nos guindastes eletromagnéticos. São usados para separar sobras de ferro ou aço de sucatas. Eles são ímãs, enquanto a corrente elétrica está ligada. Desligando-se a corrente elétrica, o magnetismo desaparece. O magnetismo é uma força que age através de diversas matérias. O papel, por exemplo, não impede sua ação. Os ímãs também se repelem. Os polos de mesmo nome exercem forças contrárias. Atraindo ou repelindo, é preciso tomar cuidado com o ímã. A sua presença, muito próxima, pode danificar um relógio, uma tela de televisão, ou ainda alterar a orientação de uma bússola. Então, Jaime, ficou bem claro, né? Deu para você perceber que a agulha de uma bússola, na realidade, é um ímã. Você não vai conseguir atrair, por exemplo, um pedaço de madeira, como esse daqui, com um ímã. Não. Olha, não ocorre atração. Agora, à medida que você aproxima dois ímãs, vai sempre ocorrer ou atração ou repulsão. Então, olha o que eu fiz. Eu pintei o ímã um lado de vermelho e outro lado de azul, tá? Então, um é o polo norte, outro é o polo sul. Então, repara o que vai acontecer. Se eu colocar o polo norte próximo ao polo norte de outro ímã que está na minha mão, ele é empurrado. Agora, ao passo que se eu deixar o lado vermelho aqui, perto do azul, ou seja, o polo norte com o sul, olha o que vai acontecer. Ele é atraído, tá? Olha, se você colocar nessa vareta, você vai entender melhor. Então, aqui tem um pedaço vermelho. Percebe? É um dos polos. Se eu aproximar um outro pedaço vermelho, vamos supor que aqui seja o polo norte. Se eu aproximar outro polo norte, o que vai acontecer? Não vão, vai se repelir. Vai se repelir, né? Olha, tá vendo a mágica, ó? Mantenha um ímã separado do outro. Vai se vai flutuando, né? Ocorre repulsão. Agora, se eu virar para o outro lado... Vai. Ocorrer? Vai se juntar. Isso. Vai se atrair. Tá lá. Então, você viu, polo norte com sul, ocorre... Vão se atrair. Isso, vai ocorrer a atração. Se eu colocar norte com norte... Vão se repelir. Isso. Ou sul com sul... Vão se repelir também. Então, é fácil, né? É. Agora, é isso aí. Toda vez que você aproximar dois ímãs, sempre vai acontecer uma interação. Ou de atração ou repulsão. Professor, sabe o que isso faz me lembrar? As pilhas, elas também possuem dois polos. É, elas têm polos. Só que lá na pilha é polo negativo e polo positivo. Mas tem uma relação com o magnetismo também. Vem cá que eu vou te mostrar. Então, Jardim, eu tenho umas pilhas aqui e agora você vai entender direito. Você falou pra mim que as pilhas têm polos também, né? Tá certo. Só que o polo é positivo e negativo da pilha. E não tem nada a ver com os polos dos ímãs. Tanto é que se eu aproximar duas pilhas, os polos positivos e negativos, não ocorre nem atração e nem repulsão. Percebe? Mas tem uma coisa muito importante que eu acabei de falar pra você. Relacionado com os ímãs, que é a corrente elétrica. Corrente elétrica? Isso. Toda vez que passar uma corrente elétrica por um fio, vai aparecer nesse fio um negócio chamado campo magnético. Ah, aquele negócio do ímã, né? Isso que tem ao redor do ímã. Então, quando passar uma corrente elétrica por um fio, esse fio vai funcionar como se fosse um ímã. Sabia disso? Não. Pois é. Olha, eu vou te ensinar a fazer um motorzinho elétrico agora. O que eu tenho aqui é um fio de cobre. Você sabe o que é um fio de cobre? Sei. Tá, aquele que você usa nas instalações elétricas. É. E uma bobina? Já ouviu falar em bobina? Não, só aquela de máquina de calcular. Então, mas alguma máquina de calcular? Não é bobina? Ah, do papel. É. Isso. Então, vamos imaginar o seguinte agora, que eu pego esse fio. É bem fácil, olha. E começo a enrolar esse fio. Tá? Tô enrolando. No mesmo lugar? É, tô enrolando. Meus dedos aqui. Tá? Deixar esse conjunto, esse conjunto bem redondinho. Tá vendo? É bem fácil, porque o metal é fácil de ser moldado, o cobre é bem fácil de ser moldado, né? Depois disso, aí você pega um dos lados do fio e começa a enrolar, pra que essa bobina não se solte. Uhum. E finalmente, você vai chegar nesse daqui. Olha. Tá vendo? Isso, a bobina? Isso, é uma bobina um pouco maior do que aquela que eu fiz. Uhum. É um fio de cobre. Uhum. Tá bom? Bom, agora eu vou mostrar pra você como é que a corrente elétrica pode funcionar ou pode criar um campo magnético. Então, veja só. Aqui eu tenho a bobina. Deixa eu tirar esse outro falante aqui. Eu tenho uma bobina e aqui é um conjunto de pilhas, tá? Um monte de pilhas ligadas. Então, um é polo negativo, outro polo positivo, tá? Eu criei uma bobina que nada mais é do que um fio enrolado, né? Então, eu vou ligar esse conjunto. Quando eu ligo o conjunto, eu ligo as pilhas nessa bobina, por essa bobina deve passar uma corrente elétrica. Ah. Né? Aquela que você falou que dá choque, né? É. Porque além de dar choque, ela vai criar um campo magnético também. Olha, separe que quando eu aproximo o ímã, ele é atraído. Uhum. É, é curioso pelo seguinte, deixa eu desligar a corrente elétrica. Deixa eu tirar a corrente elétrica. Não tá passando nenhuma corrente elétrica, porque eu desliguei das pilhas, né? Uhum. Quando eu aproximo o ímã desse pedaço de metal... Não é atraído. Não acontece nem atração, nem repulsão. Uhum. Percebe? Mas a hora que eu ligo... A corrente elétrica tá passando. Isso. Então, quando você se aproximar... Isso. Vai ocorrer atração ou repulsão. Uhum. Se eu virar pro outro lado, vai ocorrer repulsão. Então, quando passa a corrente elétrica, ao redor do fio, acaba criando um campo magnético. Uhum. E acaba funcionando como um ímã. Uhum. Agora, tem um lugar que você vê, assim, no dia a dia, que a corrente passando cria até um movimento. Que é o motor elétrico. Motor elétrico. Você sabe como é que funciona um? Ah. Você sabe que tem que ligar na tomada ou na pilha, né? Ou na bateria. Ou na bateria. Mas como funciona um de verdade, você não sabe, né? Então, eu vou ensinar como é que monta um. Dá pra fazer em casa também. Bom, a bobina você entendeu como é que se monta. Uhum. Tá? Agora, veja o que eu tenho aqui. Um porta-pilhas com quatro pilhas. Na realidade, você poderia ter feito com uma só. Uhum. Mas é que como eu tinha esse porta-pilhas já, eu resolvi reaproveitá-lo. Com quatro pilhas a corrente é maior? É mais intensa. Uhum. Mas uma pilha já dá. Ou uma ou duas, tá? Uhum. Agora, veja bem. Aqui, a saidinha é o polo positivo. Então, é um fio ligado no polo positivo da pilha e outro fio ligado no polo negativo. Ah. Tá ok? Uhum. Muito bem. Você vai pegar aquela bobina que você já aprendeu como é que se faz. É. Mas aí tem um segredo. O segredo é o seguinte. Você vai pegar uma lixa. Dá uma lixa. Pode ser uma lixa de unha da sua mãe. Ih. Tá bom? Mas é fácil encontrar, né? É. E você vai passar essa lixa...